Certo dia um homem chamado Orlando Estava sozinho em casa Quando por volta das 11 da noite o telefone tocou Do outro lado estava um grande amigo Marcelo Os dois não se viam há algum tempo Mas sempre que podiam conversavam bastante E naquela noite, para começar, Marcelo perguntou Boa noite, como é que você está, meu irmão? Orlando, já um pouco sonolento, respondeu Não estou nada bem, estou me sentindo só Marcelo, um pouco preocupado, continuou Mas aconteceu alguma coisa, irmão? E Orlando respondeu Não, Marcelo, eu estou me sentindo só Marcelo, percebendo que seu amigo não estava bem, perguntou-lhe Orlando, você quer conversar? Quer que eu vá até a sua casa? E Orlando disse Ah, Marcelo Se você puder Se você puder Eu ficaria muito agradecido Marcelo não pensou duas vezes Pegou o carro e em menos de 15 minutos E chegou à casa do amigo Orlando e Marcelo Começaram a conversar Orlando falava sem parar sobre o seu trabalho Parecia que ele não estava muito satisfeito com o seu chefe Falava sobre a família, sobre a namorada Que andava trabalhando muito e não tinha mais tempo para ele Orlando falou também sobre os problemas financeiros Dívidas, enfim Foram horas e mais horas de conversa Aliás A partir de um determinado momento Conversa não Monólogo Onde só Orlando falava E o amigo Marcelo escutava tudo atentamente Orlando chorou, desabafou E Marcelo ali Apoiando, aconselhando E dando forças para o amigo A conversa foi tão intensa Que os dois nem sentiram o tempo passar E lá pelas tantas Quando percebeu que seu amigo já estava bem melhor Marcelo falou-lhe Bem, Orlando, agora eu preciso ir Tenho que trabalhar Orlando percebeu que tinha tomado muito tempo Do amigo Uma noite, uma madrugada inteira E lhe disse Ora, Marcelo Por que você não me disse Que teria que ir trabalhar Veja O dia já está amanhecendo E você nem dormiu Puxa vida Não dormiu nem um pouquinho Puxa, Marcelo Eu roubei seu tempo Por toda a noite Por toda a madrugada Marcelo com um sorriso no rosto Falou-lhe Tem problema não, Orlando Para isso existem os amigos Ao ouvir isso Orlando ficou feliz em saber Que podia contar com um amigo Como Marcelo E assim Levou-o até o carro E se despediu Mas Quando Orlando ia voltando para casa Lembrou que Fora Marcelo Quem tinha ligado É, ligado aquela noite Para sua casa Marcelo deveria estar precisando de algo Ele se virou Para perguntar a Marcelo O que estava acontecendo Mas Infelizmente Marcelo Já tinha ido embora Já tinha Ido trabalhar O tempo passou E algumas semanas depois Orlando recebeu uma notícia Muito triste Seu amigo Marcelo Seu querido Marcelo Tinha morrido Sem saber o motivo Daquela partida tão prematura Orlando foi até a casa de Marcelo E quando chegou A mãe do amigo Lhe entregou o diário Onde Marcelo escrevia Tudo o que acontecia com ele Foi quando Orlando Entendeu o porquê O porquê Seu amigo Tinha telefonado Aquela noite Para sua casa No diário Estava escrito Hoje fui ao médico Pegar os resultados Dos meus exames Ele me disse Que meus dias estão contados Tem um tumor no cérebro Não poderei operar É maligno Assim só me resta Esperar a morte E descansar À noite Liguei para meu amigo Orlando Queria muito contar para ele Que vou morrer Mas Orlando estava com tantos problemas Que não pude nem falar Da minha doença Mas tudo bem Amigo é assim mesmo Outro dia eu conto Só espero que dê tempo Aquelas palavras Deixaram Orlando Deixaram Orlando Perplexo Ele começou a lembrar Daquela noite Realmente Marcelo Estava com um olhar triste Mas Orlando Queria tanto falar 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 De seus problemas Que não deixou O amigo contar O que lhe estava Acontecendo A partir daquele dia Orlando passou a dar Mais valor aos amigos Deixou de ser tão crítico E de se preocupar Apenas com seus problemas Somente naquele dia Orlando entendeu O verdadeiro valor De uma amizade Moral da história Às vezes nos preocupamos Tanto com os nossos problemas Com a nossa vida Que esquecemos De olhar para o lado De perguntar a um amigo Se ele está bem Se ele está precisando De alguma coisa E quando lembramos De perguntar Já é tarde demais Por isso Aproveite seu tempo Para estar mais perto Das pessoas que você ama Pergunte como elas estão Se interesse mais Pelos outros Sem esperar nada Em troca Lembre-se Que não existe Amor maior Do que dar a vida A favor dos amigos Fazer um amigo É um dom Ter um amigo É uma graça Conservar um amigo É uma virtude Agora Você ser um amigo É uma honra É uma honra É uma honra Obrigado.